Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Júlia Corrêa do time de produtos da BMW Motorrad, vim mostrar para vocês o que a gente trouxe para os testes do acelerado. Estamos aqui em Aceleradas Experience, é uma experiência fantástica conhecer tantas mulheres de todas partes, cada uma compartilhando sua história e é muito, muito inspirador. Estou muito feliz de ver tantas mulheres juntas compartilhando a paixão pela moto. É um evento 100% para mulheres motociclistas, é sua primeira edição, no espaço a gente trouxe duas motos e quatro motos no teste ride. Está um evento super bacana e divertido com muitas mulheres participando. Acabei de fazer o teste dessa moto, essa belezinha aqui, é uma delícia, responde super bem, levinha, para a gente que é menina, principalmente eu que pego a estrada, ando no bairro, no dia-a-dia, trabalho com a moto, ó, super aprovada. Na BMW é a primeira moto que eu estou andando em Big Trail, me impressionou, não tem nem o que falar dessa moto, é maravilhosa. E também da oportunidade de a gente falar e contar um pouco da nossa história. Então sempre que vocês puderem, incentivem mulheres a iniciar a pilotar, porque isso pode mudar muito a vida de alguém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti